Como é que é pessoal? Daqui fala o Joker Alex e vamos voltar para mais um gameplay do Watch Dogs para PS4. A próxima emissão chama-se Modelo a Seguir. Vamos lá ver se é do puto. O que o diabo está fazendo o Jackson aqui? É aquele van de corrida. Ele acha que a sua mãe está aqui. Este lugar é de mob. Depois da moça de ação, estes caras estarão em alta segurança. A palavra do menino, vou ter de eliminar todos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Seriosamente? Seriosamente? Get in there and find them! Look out! Oh, that's the end. I'm sorry. We lost you. Who's there? We lost you. 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 Someone else here? Show your guard now. Huh? Uh, whatever. How do I move these? How do I move these? Come on. Don't make me shoot the shots. Uh! Something's over there! What the- Chase them down! I got you ready right here, motherfuckers around! Don't be floppy! Look out! I don't see shit! I look over there! I don't see shit! There's nothing here. Nothing here. A little bit on it. Don't go out! Don't go out! Just give it up! Get down! The- These- These- You're dead! That's right! Well done! I'm inside! They're getting covered! No- They're dead now. They're holding you over there! O que é isso? 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 é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou... Eu vou... Eu vou... Não sei. Sinceramente não sei. Sinceramente não sei. Eu gostaria que eu pudesse explicar para você. Desculpe sobre tudo isso, Jax. Eu sei que não é fácil. Não sei. Não sei. Não sei. Jax. Quando eu tenho que lidar com esses buracos, eu preciso de você em algum lugar seguro. Não sei. Isso é o que me faz forte. Eu como o Healer. Sim, você é só assim. Só que isso é só um jogo. Eu vou te falar. Eu vou te ensinar. Se eu não ouvir da mãe dele, pronto eu vou chamar a polícia. Não sei. Não sei. Não sei. Ele está completado. E... Puntabilidade ganha, deixa lá ver. O que é? O que é? Ok. Ahhhh! É hora. É, cara. Eu aprecio o que você fez para mim nas caixas. O Iraque não conseguiu acreditar. Mas ele acreditou, certo? Sim, sim, ele acreditou. Eu quero dizer, ele é orgulhoso e coisa. Eu não posso arriscar ele por isso. Você entende? Há uma barra perto de Rossi e Fremont. Eu deixo algo na caixa. É uma barra. Vamos pegar ele. Escute, você falou sobre ele na caixas. Agora ninguém vai entrar na caixas sem o seu permissão, incluindo eu! Vamos ser discreto. Vamos, cara! Vamos ser discreto. Vamos ser discreto. Vamos ser discreto. Boa! Vou deixar esta missão para o próximo episódio. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de ter gosto. E não se esqueçam de subscrever o canal para não perder uma atualização. Por hoje é tudo. Fuuuui!